Olá pessoal, o debate acabou agora há pouco, uma coisa que eu quero já deixar bem claro aqui, um monte de gente dando xilique sobre o Bolsonaro e a Vera Magalhães, na verdade não foi só ela, mas vários jornalistas, mas ela em especial, ela é uma jornalista que estava ali para fazer pergunta e ela tentou fazer a pergunta e já acusando, ela é uma jornalista, fez a pergunta já acusando o Bolsonaro de desinformação e foi só por isso que o Bolsonaro colocou ela no devido lugar e falou assim que ela, provavelmente ela sonhava com ele, né? Então para mim o debate foi tranquilo, eu acredito até para o Bolsonaro, porque ele teve a chance, né? Inclusive de chamar o Lula lá de ex-presidiário, falar de todas as coisas que o Jornal Nacional, as sabatinas que ele vai, né? Porque às vezes ele arrega também, na Jovem Bom, por exemplo, ele não foi, que ele não é perguntado pelos repórteres, né? Um foi perguntado por outros candidatos, né? E que a gente viu mesmo ali aquela dobradinha, né? Simone Tebbit tentando lacrar, tentando falar, falar sobre acusações que não existem de corrupção, né? Tentou comprar, né? Então foi legal, o Bolsonaro até tocou desse assunto também. Então assim, não teve novidades e o que eu achei bem bacana é que acabou agora o debate, o pessoal procurou, o Bolsonaro já tinha saído, né? Ele foi para fora, acabou não dando entrevista. Porque, cara, dá para perceber claramente, assim, como que é uma dobradinha. E antes do debate, eu já tinha falado aqui sobre quem guia os jornalistas que iam participar da TV Cultura, da Folha de São Paulo e do UOL. Então a gente não poderia esperar menos que isso, né? Fora isso, foi muito bacana, o Ciro sempre é bacana da gente ver, porque ele falou lá, o Bolsonaro, o Lula falou para ele que ele não tinha, tomara que ele não fuja para Paris dessa vez, do segundo turno. Ele falou assim, eu não fugi para Paris, né? O Lula falou para mim, eu não fugi para Paris, ele falou assim, eu não fugi para Paris, você estava preso. Então é isso que aconteceu, não tem muita novidade não, pessoal. Eu acho que foi, né, aquele, como se fosse um jornal nacional um pouco mais ampliado. A única diferença é que ali o Bolsonaro teve mais oportunidades de falar, né? Que fala lá, tocar nos assuntos que nessas sabatinas aí não são colocadas. Mas eu quero deixar bem claro aqui, assim, bem claro que não houve esse negócio de ataque às mulheres. Ela simplesmente foi colocada, o Bolsonaro respondeu porque ela fez uma acusação, né? Sobre o Bolsonaro, está espalhando desinformação e ele somente respondeu ela, né? Porque ela é mulher que ela não pode ser respondida, né? E falou para Simone Tebbit que ela é uma vergonha como senadora, que também todos nós achamos, tá bom? É isso, daqui a pouco, né? Durante o dia a gente vai trazendo mais informações, mais repercussão do que aconteceu nesse debate. Até mais. Imagina só, se você pudesse aprender uma nova profissão, não para ficar sendo empregado dos outros, mas sim para você montar o seu próprio negócio. E é por isso que você precisa conhecer o programa Jovem Empreendedor. O link está aqui na descrição ou então no primeiro comentário. E aí